Esse é o coiote dos fluxo, tá? Esse é o DJ Chico A novinha sofreu um acidente e ficou com a cara inchada Sua tia aí de cu Semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, vai pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, vai pau na cara dela Pra novinha melhorar Eu passo, eu passo, eu passo, eu passo Pra curar essa donzela, pra curar essa donzela Pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, eu passo pau na cara dela Pra novinha melhorar Eu passo pau na baladeira A novinha tá doidona, ela quer beber a noite toda Que garota muito louca, que garota corra louca Pega a direção, a novinha eu pergunto bem tipo assim Bebe álcool, bebe álcool, oi, dá o cu pra mim Bebe álcool, tu quer álcool, vai, dá o cu pra mim Bebe álcool, bebe álcool, vai, dá o cu pra mim Bebe álcool, toma álcool, vai, dá o cu pra mim Eu também quero beber, eu quero ficar chapa de mulher Dá o cu pra mim, ó, cu pra mim, ó, cu pra mim Vai, dá o cu pra mim, vai, dá o cu pra mim Eu também quero beber, eu quero ficar chapa de mulher Aqui se cria, não se copia Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico, caralho A Brasilândia pro mundo, porra 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 A Brasilândia pro mundo, porra